E a gente continua dando destaques do mercado da soja no cenário internacional. Agora falando do conflito China e Estados Unidos. Desde que a guerra comercial entre esses dois países, potências mundiais, começou, a China já cancelou várias compras da soja norte-americana feitas para entrega referentes à temporada 2017-2018. Veja agora na tela que nesta última semana a China registrou novo cancelamento de soja comprada dos Estados Unidos. Foram relatadas 66 mil toneladas de soja que seriam enviadas ao país e agora não serão mais cancelamento de venda, portanto. A China, ela é o principal comprador da soja norte-americana, mas com isso, com esse conflito entre os países, portanto, tem perdido espaço. A gente vê neste outro gráfico agora que a Holanda comprou bem mais soja dos Estados Unidos nesta última semana do que os chineses. 25% de toda a compra feita na semana anterior foi com destino aos holandeses e apenas 7% aos chineses. Com esse ritmo de embarque mais lento da soja norte-americana, é bem possível que os atuais 56 milhões e 200 mil toneladas de soja que estão previstos para serem embarcados no ciclo 17-18 não sejam nem alcançados. Neste último gráfico, a gente acompanha que no início da temporada, os Estados Unidos acreditavam que as exportações alcançariam 62 milhões, mas a projeção atual, como a gente recém viu, é de 56 milhões e 200 mil toneladas, portanto, um ritmo bem inferior ao que se acreditava no início do ciclo.